Olá, todos os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zonal Semanário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a Semana Irené. Hoje, a missa oferece a Bete Boa Tzira, notícia com a Bá. O Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, exige o Presidente da República ato resigna-an. Não podemos reconhecer que a Bete Boa Tzira é o Partido Político, mas a Bete Boa Tzira é o Partido Político, mas a Bete Boa Tzira é o Partido Político. Tua irmã, e te acompanhe, Ramutu. O Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, exige o Presidente da República ato resigna-an, também considera viola a Constituição RDT-L e a formação do governo da UALU. O Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, a Bete Boa Tzira é o Presidente da República ato resigna-an. O Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, o Presidente da República ato resigna-an, também considera a decisão do Estado União da formação do governo da UALU contra a Constituição RDT-L. O atual presidente do Partido Trabalhista, Ângela Freitas, ameaça, vai enxerar o Estado da resposta para a Petição B, o Sira Serratone, mas o Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, se mobiliza povos e municípios sanos ou restos em rua, inclui Raioa, ou de Raloação Pacífico, a Soro Presidente da República. O portavoz do Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, não explica. E a nação democracia, não é sem Timor-Leste, mas o que tem a sua regra? Tem que resigna-an, onde for falha para o povo, onde decide. A sua mulher, a sua mulher, não o governo, primeiro está a sua forma, Presidente da República, e a sua responsabilidade, a sua ralo pronuncia, Kodaba Tamba Saida, Razao Saida, mas o Presidente da República, lá cima os quadros principais, neveguem os partidos do CNRT. E da outra atene, cata e a coligação, maioria mais votada, mas o CNRT. Tamba não é unha, governo e dané pertencem ao CNRT, lá hoje, Partido Coto, ou Partido PLP. Agora, Partido Rua, não é que a maioria, tudo tem a ser penão, Partido Rua, e daquilo, a mesma forma, governo, ou mais ajuda, ou aí, então, que a gente vai fazer. Será que, e a império, raciocínio, a quadros, não é que a dovela, forma, governo, não, governo? Também é unha, tempo toda. Povo, tem que tu, a do exige, Presidente da República, e tempo toda, Presidente da República, tem que regir na ANG, entrega, filofale, poder política, para povo, e lima, a do rússico, decidir, tuer, a Constituição, nebeque, Itaoto, Atene, e artigo 62. Poder política, poder, bovônia. Demonstração, sem moço, enquanto petição, nebeque, a tu envia, para Presidente da República, a resposta. Antes, no governo da UALU, forma, se coligação, aliança, mudança, para progresso, composto, se partido todo, uma canessa, CNRT, PLP, no cunto, mas, se coligação, na MPN, na feira, já foi um partido, CNRT, vota contra orçamentos, do Estado, que, na antigo, Rua Nulunian, e o Parlamento Nacional. Já foi, no Presidente da República, fofie, do partido político, Sira, ato mobiliza, malu, rodibuca, consenso, ato mobiliza, governo da UALU, nebelidera, o sef, governo, Taur Matanruag. Honune, partido todo, Luhanesan, PLP, Fretli, no cunto, e a consenso, hodihamos, se coligação, faunida, hodihabiliza, governo da UALU, tomandatu, remata. Tira observação jornalista, ZMN, e a treino, nota, cata, fatem, concentração, massa, e a residência, Angela Freitas, Niane, e a segurança máxima, justi, Polícia Nacional Timor-Leste, no Otaca Estrada e a Centro Saúde Formosa, no Dallandiração, DB Fonte, nº 6, Formosa, Almeida dos Santos, Tito Livio, ZMN. Bancada Cunto, condena, padre, bala, unia homilia, con abasuramento, partido Cunto. Deputado, bancada Cunto, Luiz Roberto, ratou declaração, unia, intervenção, e a plenária, e a terça semana, unia, relaciona, vida, unia, e a mídia social, humilha, padre, unia, ambassarana, con abasuramento, partido Cunto, nebo hinloron, sai polémica, ihara e laran. Deputado Cunto, ne rateten, cidadão ida, idak, tem que exercer, nha papel, tuir ida, idak, nha competencia. Ne, acontece, iha, partido, aminian, do ne, partido Cunto. Juramento, ne, me, usida, husei, partido, politica, ninian, mai, ve, la, significa, de juramento, ne, ame, hodi, obriga, ema, cidadão, tambah saida, merasa kehilangan, atau gimana sih? Ita, boh, si, abe, koli, halun, samoso, ita, boh, koli, manas, tanya, parlamento, iha, kreik, ne, 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 riun, bari, ma, 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 Mas bem deputado bancada, PD Mariano Assinano Sabino, o suba deputado Sira, ato labele nega a participação da Igreja Católica e a luta para o Congresso. Isso é um compromisso, um luta para a Igreja Católica. O que é que a Igreja Católica se tornou a resistência? O que é que a Igreja Católica se tornou a direita para a política, a política é a responsabilidade. O que é que a Igreja Católica se tornou a direita, mas a política é a cadera. Também, a Igreja Católica se tornou a direita para a Igreja Católica. E a Igreja Católica se tornou a direita, o que é que a Igreja Católica se tornou a direita. Até 1999, é uma situação difícil. E nós temos um lugar que a Igreja Católica se tornou a direita e para a Igreja Católica. Mas é que os pais e os pais têm um dever de continuar a direita. Mantenha o que a Cira tem que cumprir a Cidade da Cidade. A Cira é a política do Partido Unido, não é o que a Cidade de Ministro e a Cidade de Deputado. Antes de, o Conselheiro do Partido Conto, José Nemuri dos Santos Bucarmos, desafia o Padre Cira a debate com o abasuramento do René San Meus e da Cidade de Unidade. Celestina Telles, Elugayo, D.M. Amo Domingos Malber reconhece a Cira Labelari, Partido Político, mas bebele qualia política, tambalei canónico, fodala. Informação de Amo Domingos Malber ratou relaciona a declaração segundo vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto da Silva Nian, nebe contra a Igreja Católica e Timor-Leste, atu la bebele qualia política. Amo Domingos Malber rateten, Padre Cira e Igreja Católica, atu retancadeira, mas bebe Padre Cira-mos e a papel importante, rodiculia política, nebe atu educa Sarane Cira-Rutu, lau tu ir doutrina católica, nean, no bebele envolve e a vida política. Amo Domingos Malber ratou, reconhece a situação, nemos, bele fanu, bibiatan, rutu, atu halou reflexão de dia com a missão da Igreja Católica, nean, tamba da laruma Igreja-mos e dao cumpre de dia knar, nebe iha, atu educa Sarane-Rutu, tu ir dalan uma creda, nean. Amo Domingos Malber ratou, nean, tamba da laruma Igreja-mos e dao cumpre de dia com a missão da Igreja-mos e dao cumpre de dia com a missão da Igreja-mos e dao cumpre de dia com a missão da Igreja Católica. Amo Domingos Malber ratou, 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 O padre afirma que o padre Sirahutu tem que reclamar na missão da Igreja Católica, que não é educada na fata em Sirahutu, noidade respeitoso e na comunidade. Querido Santos, Jaime dos Santos, wetemânene. Bancada do CNRT discorda, a declaração-chefe-estado maior FFRTLAU, O maior-general Leré Anantimor, para o clandidão de hol MBMb força-se, que o ditentimento envolviam o partido político. Deputado do CNRT Leandro Lobato, a declaração-política e a plenária terça-feira O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. E a Constituição Defesa no Segurança também tem interesse político. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. O deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. e o desfe Wednesday² geral Lerian Antimor contra a Constituição RDT. Wagner e o deputado Leandro Lobato Ateten, declaração maior-general Lerian Antimor contra a Constituição RDT. quarta semana. E aí, o newyman da Rádio Sena Fati, se não, o Leal vai comando, vai, uma. E, aí, eles acatam, ou juro para o Partido, ou juro para… mas não tem, não tem curiosidade, não é? Não tem informação. Lembra, nós vamos dizer que no Parlamento, o Conselho Ibum-Boabotin, vai, todas as evidências. Sem que eles acatam. Sem que eles acatam para o Partido, sem que eles acatam para as Marciais. Seja o outro, seja qual a palavra, seja qual a palavra, seja qual o outro, seja qual a outra, seja o outro, seja o outro... Antes de terça semana, o deputado Sira-Ossi Bancada-Senerte considera a declaração Leranante Murnian com a membro FFDTL-Sira pelo julgamento do Partido Balon. Lá atua de hierarquia na bebanda do União Membro-Sira. O atual julgamento não envolve o Partido Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen. Primeiro-ministro, Toro Mantaruak-Hatete. Assunto com a Bacarta Resignação Sanana Guzmão-Nian, o se cargo de Chefe Negociação Fronteira Marítima, Takaona. A foi remata o encontro semanal do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Tauru Mantaruak declara que a parte já tem a Bacarta Resignação Chefe Negociador Fronteira Marítima, Takaona. Tauru Mantaru Chuanana Guzmão. Tauru Mantaru Chuanana Guzmão-Nian, o assunto de resignação refere Takaona. No governo e a responsabilidade do processo não tem o tempo na época atividade da Cadoras, mais timor-leste. Bom, não é resígnio até, não é? O assunto é que está acontecendo, rotando. Por enquanto, se dá. Se dá. A responsabilidade agora é que tem que governar. Não é processo, não é? Não é processo, não é? Não é processo, não é? Não é tempo. Não é? Já está, não é tempo agora, não é? Covid, a mina foi em turno, não é processo, não é? Não é? Não é? Apresentas no Carta Resignação do Primeiro-Ministro, Tauro Matanroac, e o Louro Sanulo Fulanzúlio, tinang nê. Conteúdo-se a Carta Resignação, já não é? 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 År, Não é? Francisco Monteiro, Lolita Cabral, Tito Lívio, GMN. Francisco Monteiro, 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 Lívio, GMN. o tribunal, que agradeço. Nós temos que fazer o processo de tribunal para que o lúrguer em vidente já seja hoje, que o processo legal será feito. Nós temos que fazer o processo legal. Nós temos que fazer o processo legal. Nós temos que fazer o processo de apresentação. O processo legal é que não é regressa. Não é regressa, mas é que nós temos que fazer o ensa-bado. Mas não é regressa. Nós temos que fazer o tratamento do Estado de secretaria ou de nascimento. Porque nós temos que fazer o processo legal. Nós temos que fazer o que o ato 6 de beleza do projeto de lei majear. Nós temos que, no artigo 166, o recurso do plenário não conseguirá ter decidido para o tribunal. Nós temos que fazer a decisão. Nós temos que fazer a decisão. Antes, o presidente do parlamento nacional Aniceto Guterres López declara que a parte se já atou a petição do Tribunal, que considera a declaração na intervenção bancada sem retenha, que sempre foi o assalto do poder na mesa ilegal, afeta a dignidade da liderança que o órgão legislador refere. Além de que, no ano 7, o terrorismo declarou na catac, que a presença da mesa foi composto com a bancada Fretilin, PLP, que contou a lei ilegal, que a legitimidade da conjuntura foi garantir a maioria parlamentar. Fátima Pereira, Celestina Teles, ZMN Presidente do Parlamento Nacional Aliceto Guterres, se consulta a assessor legal, rodejalo a análise da petição russa-jornalista-sira-molokfoti-decisão. Jornalista-tornura-se em ida, russa-jornalista-nacional variável e a Timor-Leste, ratava a petição para o Parlamento Nacional e a Laurencia Fulanzullo, rodej questiona a legalidade do processo e a eleição, associação jornalista-tornalista-tornalista-azeteli, rodejaleza-representante-jornalista-baconselho-imprensa. Se foi órgão legislador anicético-terxa-tetem, se dá o que ele foi de decisão, também se precisa consulta ao assessor legal, se dá o que ele foi de decisão, também qualquer petição de Betama e a Parlamento Nacional tem que tratar de regras regimental. A fronteira é para ser o assessor, se dá o que ele foi de decisão, e a regra, e a tramitação, que é a equina vai extrapolar a petição, não é? Quando está no Parlamento. Isso tem que manter a regra regimental, o processo, se trata a petição. Conteúdo de petição jornalista Sirane, ou de Rússia para o Presidente do Parlamento Nacional, atua anulatia resultado conferência a Zeteli Barrilha representante jornalista para o Conselho de Imprensa Organiza-se o Conselho de Imprensa e a Lourad Fulanzúlio Tinangne também considera e a processo a eleição e a violação para a lei comunicação Celestina Teles, Elugayo, GMN Diretor Executivo, Rai Sadomi Timor o governo atua ratifica a lei convenção de reto emarro de eficiência Zoncito do Santos Atuação Toné Banheira participa a cerimônia e lançamento do livro emarro de eficiência e a salão hotel Novo Turismo, quarta semana Zoncito Atete, governo do Timor-Leste, tem que ratificar a lei convenção de reto emarro de eficiência Também, a Rússia, a ratificação refere pela ajuda mal que o deficiente será Amém, o Soussuba, governo Timor-Leste para atua ratificar uma convenção com a lei de reto emarro de eficiência devemos sempre estar ali mas ainda tem ele e tem compromisso com a lei de reto emarro de eficiência e tem o governo atua ratificação para aturar a lei de eficiência e em 2015 em 2016 tem o governo de eficiência até agora mesmo que o governo atua ratificação em um relatório universal período de vida a relatório para direitos humanos então vai ter que sair ao país vai estar em parte e a nação de mim até tem a falta em que está a minha compromissão a mim a mim organizar a memória a mim a mim não vai ser que a gente atua ratificação mas ratifica a minha família diretorais nemos russo governo a total seriedade em rússia aloca o orçamento nebe adequado para o programa ser nebe relevante ao assunto de eficiência Zénia Fernandes Zónico Pinto Díamén deputado bancário Fretelin russo governo atua la manutenção barro patrulhamento rode facilita unidade de polícia marítima deputado Favian Oliveira atua declaração em rússia em intervenção na plenária parlamento nacional representante povo mas quer na unidade polícia marítima usar o cairala xanana guzmão rodehalo patrulhamento e área marítima mas para a condição governo precisar manutenção barro refere atendimento na área de fronteira marítima. A manutenção mínima precisa de 37 mil, mas a máxima precisa de 100 mil. Na área de prevenção, controle, patrulhamento e a área timorneana. Apoio-se ao governo China e atinangriungro a sanarese ingualu. Celestina Teles, Elugayo, de Iemen. O governo Rahu busca a solução para o suplemento remuneratório que oferece para o pessoal de saúde e o pessoal de saneamento. Durante, sai polêmica. O ministro de Finanças Fernando Hanjam, atolheira a cnei e apalace o governo segunda-semana. O governante tem dificuldade para o governo Rassouro que é a situação em Seraona. O governo está planejado o processo de suplemento remuneratório para o pessoal de saúde e o pessoal de saneamento. Precisa reta a aprovação. O governo está planejado a situação. Também o governo está planejado com o jurídico que busca a solução para o assunto refere. A relação com o suplemento de Seraona do governo Rassouro o processo de pagamento. Mas agora, como desmantelhamos, temos uma discussão com a sua excelência Primeira-Ministra, mas temos equipa jurídica, setor, muito que vale para a reação, e também a ligação para ligar isso. Por exemplo, o valor da saúde, o valor da água e saneamento, o valor da estatal, o valor da saúde. Mas agora, o processo de pagamento, o valor da saúde, o valor da saúde, o valor da saúde. Então, temos que ter o primeiro nível front-line, o segundo, o terceiro. Agora, temos que decidir se a solicitação, mas agora, depois, como a solicitação, desmantelhamos. Então, o valor é mais para o fim de Itabuca, a minha solução é dar. Primeiro-Ministro, ao encerramento do Serviço Centro Integrado à Gestão Crise, e ao Rontolo Nulo, Fulanzunho de Nanglé, onde for responsabilidade para o Ministério da Saúde, ato contínuo o serviço para a prevenção surdo do Covid-19. Não antes, nem o Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução do governo, com o valor do suplemento remuneratório para o funcionário, no agente e trabalhador de Sira, neberrala o serviço durante o estado de emergência, se sim o subsídio, a Rússia e Dolar Lima, todo o dólar, Ruanúres, em Lima. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen. Comissão F, Parlamento Nacional, se bolo ministro da Saúde, rode o rússio a explicação, quando o problema do pagamento do suplemento remuneratório, neber diferente do pessoal saudizira e do Centro Saúde Comoro. Vice-Presidente de Comissão F, Félix da Costa Anamburas, ato assunto, ne, afunhalo fiscalização do Centro Saúde Comoro, rode observa a condição que o centro refere. Anamburas, atentem, durante a implementação do estado de emergência, pessoal de saúde do Centro Comoro, serviço roto, anessambaibain, maibia pagamento do suplemento remuneratório, ralofal e diferença entre o pessoal saudizira, nune ramosso desentendimento entre o pessoal saudizira, notou agora, o Ministério da Saúde se dá o calo clarificação para o pessoal saudizira, relaciona o problema referente. Ruan, tem problema, se não é, pronto, a comissão se a ralofal está no relatório, e quero que se o presidente de Miami, se a turra muito, pode ralofal analisar o relatório, não, mas também tem problema serbo, sim, Obrigado, a senhora ministra da Saúde, a senhora ministra da Saúde, a senhora poder ralofalArthur, não é a sua preocupação, senhora, para a ministra, isso pode acontecer com a chance de consideração para o futuro orçamento fazer, a senhora que eu apresento mais. Antes da ministra da Saúde Odete, Maria Freitas, pelo russo para o pessoal saudizira, a senhora a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, o senhor, a senhora, oゴRE lá de theore, a senhora, o senhora, o padrãoudsador, o ter ro Asso반es, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, A gente aprova e aconselha o ministro do Ministério da Saúde que a gente tem a conta do pacote que não tem nada a fazer o PNTL no FFDTL, mas depende da lista presença do pessoal do serviço NERASIC. Felicitas, Borges e Lugayu, ZMN. Trabalhador Atostolo Racing, com a companhia DDC Timor Plaza, que agora será o próximo subsídio por cento nem nulo com o governo. Trabalhador DILI Development Company, LDA Timor Plaza, Akelino Soares Ateten, durante a situação em estado de emergência, será que continua a fazer o serviço NERASIC. A gente tem que fazer o salário por cento nem nulo, mas que o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, o Instituto Nacional de Segurança Social, a RUCA ONU, o 100% nem nulo com a conta bancária empresa NERASIC. Também é trabalhador Atostolo Racing, Halibur Malu e edificio DILI Development Company, LDA Timor Plaza, onde houve sua informação no LOS, quando foi falhanço NERASIC. A gente tem que fazer o serviço NERASIC. A gente tem que fazer o serviço NERASIC. A gente tem que fazer o serviço NERASIC. que a gente tem que fazer o serviço NERASIC. Essa informação é diferente do governo da minha companhia, mas a gente tem que fazer o serviço NERASIC. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Os trabalhadores têm concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. O governo tem concordância entre os trabalhadores na companhia e o tempo vai ser o pagamento. Além de mim, o trabalhador hirac-nibre serviço é marcado o Taibese para a limpeza na segurança. a mão do morto. Lolita Cabral, Tito Livio, G آmen. O governo tem que criar campos de trabalho rascos para a gente em Assyria. O governo tem que diminuir. A gente tem que ir para a gente em Assyria, para o serviço em Assyria. O 8º governo tem que ir para a gente em Assyria. O governo tem que ir para a gente em Assyria. para serviço e arraigar, mas tem que criarmos campos de serviço e arraigar, onde eles têm menos desemprego e atimor-leste. Depois, nós temos que investir no Timor, nós temos que usar instituições, sem que sejam prontos para o serviço. Nós temos que usar Filipinas, cada dia do bloco, nós temos que usar. E aí, o governo é sério, que é o controle para nós, nós temos que usar o Nafatin, e também viver. A gente tem que usar o FOP, e o trabalhador de Timor, que é o serviço e a Coreia na Austrália, Hamutukbe, Crihontolo. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, GMN. O Parlamento Nacional preocupa a desconfiança de dar um balão pela ursinação afetada do Covid-19, mas bem a cumprir a quarentena. Informação, o deputado Freire Lindo, o dia de dia, o mandato, e a intervenção, e a plenária, segunda semana. Representante, o povo não informa a desconfiança de dar um balão na cumprir a quarentena, a diretor balão, a família, foi pela ursinação afetada para o Indonésia, e a quarentena, tacitouro, bem-hera, tohru se fronteira, mais. Além da minha deputada senertê Carmelita Caetano Munizmos, o seu governo ato implementa A regras não vale para a cidadão roto, lá hoje para a cidadão kick-date, também vírus, lá conhece, é uma bota que a kick Antes não ia cidadão balão decidir ralar a auto-quarantina, mas desconfia a cumprir tempo, loronça no sinhado Também representante povo nisso zere, ato em uma auto-quarantina e a fato inibestado prepara, rode fácil ato controla A cidadão de Timor-Oansira, tamo mais fosse fronteira terrestre, e o governo foi auto-quarantina, e o Ministério da Saúde Mas, senhor, né, a auto-quarantina tem que ser 14 dias, não é? Tu e regra a saúde, né? Saúde mundial Não é lá toda 14 dias, não é? A cerimônia, sim, não é? A cerimônia, sim, não é? A cerimônia, a cerimônia, partida da União Não é, senhor, não é? Graças a Deus que é, né? Estamos animais hoje em Indonésia A gente, né, né, agora, cê da mosstran em número, né? Bota, tem que ser de saindo de uma bebe E da nem aqui, cê da rosa disciplina, tem que ter controle É, mas, né, bem, que auto-quarantina, auto-quarantina dunes E, se a gente, be, que é carantina, mesmo que ato deputado, que membro-governo, que a sã, sã, né? Família, tem que ter regra, né? Cê lá é perigoso, perigoso, vai, tá? Há também assunto o ministro de Assuntos Parlamentares da Comunicação Social, Francisco Zeronimo, que se informou sobre o governo banheiro detecta se a Dambalum cumprir regras quarentena. Se a gente não precisa ter que colher por outro lado, tem que fazer um fato de que eles não sejam bem, para que eles não sejam bem, para que eles não sejam bem. Se eles não sejam bem, eles não sejam bem, mas não é importante para que eles sejam bem, mas é rigoroso que eles não sejam bem. Da Unicida da Unibetama, a usinação afetada do Indonésia, quase a Idarecin, mas cumpre a quarentena e a tacitou. Entretanto, no Setengara Timor, KMTT, na BBC Clio Timor-Leste e a fronteira Raimaran, se resiste a casos positivos, quase a Rua Nuluresin, o set total resistido e a Indonésia, na Behamuto, quase a Riungito Nuluresin-Hatliu. Número casos positivos da pandemia Covid-19 e a nível mundial, quase a Tona e Matocon Sanuluresin-Tolo. Fátima Pereira, Elugayo, Díamén. Deputada bancária CNRT preocupa com a comunidade do município Baucau lehetan tratamento digno no laia ambulância. Deputada bancária CNRT, veneranda lemos a tua preocupação nele, usine a intervenção e a plenar a segunda semana nem. Veneranda lemos a teta em comunidade lehetan tratamento saúdino, lehetan tratamento nele digno, hanesinha capital e o município Baucau, mas hanesinha posto administrativo Baguiano-Kelekai, enquanto posto administrativo Laga, lehetan tratamento digno no laia ambulância. Será que a saúde, tratamento, atendimento à saúde, dané sopra é uma sede e a capital? Ká iha município Baucau, e povo nebe hela iha áreas rurais, hanesan e aquele kai, Baguia, Laga, lehetan tratamento hanesan? Ká, governo makla iha capacidade ato for atendimento dané? Seve bancada Fretilin Francisco Miranda Branco hateten, tinan sanur e singona, ma governo gasto ao sambarac, ma bea realidade, povo continuou alergi pa situação, hospital e a Timor-Leste. Isto tem que parar o nosso caçamalo e o Parlamento Nacional. Fátima é lausata caçamalo. Isto tem que mudar, fátima é tu, isto é preocupado com o povo na nação nemores. Se está caracca caçamalo, e a tina sanou-lo, e está gasto a bilhão, sanou-lo recém-rua. Povo alergi pa situação hospitalar e Timor-Leste la randomag. Estado alergi pa estado situação e tem hospitais ira. Timor-Leste tem que depender pa rai-liur na fatim. Nebe, hanoui, tempona e talabela caçamalo e o Parlamento Nacional. Iatina, riongulação recensia o oitavo governo constitucional, aloca o orçamento do Ministério do Saúde e a riongula recém. Celestina Tellas, Elo Gaio, Diamen. Emanaim Tolumate durante acidente tráfego ia raioa. Acidente tráfego ne acontece e domingo calan mais ou menos tuku hito o balun o de resulta emanaim Tolumate. Além de resulta emanaim Tolumate, passageiro na inhito mosetan kanec no danau ne alauhe da tratamento e hospital referência o ICUCI. Tuir porta voz pentei ao superintendente sef Arnaldo Arrojo actuir, acidente ne acontece e fatem entre o el lulan o lauqufam tamba subida macaz no careta tula sasantoran mais de careta ni a trabao un lahan. Careta bakufila ne bema que resulta emanaim Tolumate ruha Matifatim ida va mati hospital. Motorista o condutor ne bema lori ni lai la consegue saya subida ida tamba i lori sasant barak no pasajeros barak subida ne bema que ia iade na barne subida da que naru tebes entao la consegue careta ne hakiro e monumai flamaikoto por distancia entre 25 e 30 metros. Onde resulta emanaim Tolumate ruha Matifatim ida Matifatim Careta ne bejetan acidente ne ni asapa matrícula lima hitu tolu hat hitu te el emanaim Tolum ne bema mate honaran Zeda Silva Abilio Arroyo Henrique Oqui. Enquanto condutor ne bema conduz careta o inicial FIC submete o processo de investigação Napoleão Xavier Jacinto Fuca Adjunto Presidente Autoridade Município Dili Hateteng Comunidade Balon Continua Rela e a Arredora Escola Tamba Ministério Educação Juventude e No Desporto Seda Fote Decisão Adjunto Adjunto Presidente Autoridade Município Dili José Smith Atokestown Bajemen Ienek Narfate Município Dili Quinta Semana Autoridade Municipal Município Dili Halaona Comunicação No Coordenação Polícia Nacional Timor-Leste Agência Desenvolvimento Nacional No Setor Privado Balon Atomuda Sae Comunidade No Professor Balon Nebe Continua Rela Ia Arredor Escola Público Ia Capital Dili Maibeto O Seriedade Atom Orden Suiz Seriedade Atom Orden Para Educação Se Itaté Nefacilé Estado Ia Nenia Procedimentos Para Tu Aplica Também Nenia Bahau Ia Nenia São Alconselho Atom Seriedade Atom As 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 Apresenta 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 Mas Nenia Impacto Nenia Feedback Si Dem Putser Amit Apresenta Bane Nenia Coz Hau Conseller Ansel Arun Serio Arun Serio Atom As 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 A gente tem consciência de que o Estado não se tornou. A gente tem consciência de que o Estado não se tornou. Isso é pior. Também, quando o Estado não se tornou, a gente tem reconhecimento. A gente tem compensação do Estado não se tornou. Por enquanto, o Estado se dá com promessas. O Estado, uma escola, quando ela sai, ela não compensa. A gente tem indemnização. O Estado se dá com o poder vacilado. Mas a gente tem uma situação que continua a fazer. A gente tem muito bem que faça. A gente tem aprendizagem. E a gente tem que fazer. A gente tem que continuar a ser. Se a gente tem que fazer uma falsidade, pode aplicar o Estado. Aplica o lei de rumah, o regulamento de rumah. Depois, naquela hora ela pode se torná, e tem que resolver o processo. Este ter dado su autoridade município dele identifica a comunidade da NBA que está ao redor da escola público e a capital dele existe na Kua Durranul Resin. Alberado Santos, Aniseta, Leite, GMN. A comunidade de Baldo, em Sucu Triloko, Municipio Baucau, está disponível com acesso ao Eletricidade. O município é o município de Bocó, Alexandre da Costa, a tua informação foi em cima do estudante do Instituto de Ciência e Saúde, Rodihalo Estásio e a Sucura Fere, segunda semana. Alexandre Hatete, maioria da comunidade de Sucura e Sucura Fere, a comunidade de Sira tem que ir lá a distância de Bedou, a torre também. A comunidade de Sucura Fere, a comunidade de Sucura Fere, a comunidade de Sira tem que ir lá a distância de Bedou, a comunidade de Sucura Fere, 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 O que é isso? São pessoas. a Escola Heróis da Pátria, Hamutuk, Família Sanúvo, Ressenrua, no ex-mercado, becora uma caimbezic atos rua. Almeida dos Santos, Aniceto Leite, ZMN. Motorista Microlete 07, russo governo atuou a dia Estrada Nova Leta e a direção Perum nas bairro PT, Ba Ailo Clara. Mas que o município dele é nesta capital na Saunian, mas a Estrada Público Balung e a cidade dele continuam abandonadas. Durante o público, nós questionamos quando o desenvolvimento liu-liu Estrada Sira e a capital dele, o hinhalo aban a atfali no parte balu companhia naje Estrada Rosimente, mas que cada tinan governo aprova orçamento milhão-ba-milhão da Ministerio de Obras Públicas atuou a dia Estrada Sira e a município Sira liu-liu e a capital dele. Situação Estrada Aatne acontece e a perum nas bairro PT, Ba Ailo Clara. Tinan barakona Estrada refere lajetan atenção do seu governo, mas que Estrada ne localize a capital dele, que é o impacto do movimento transporte público do seu governo. Motorista microlete 07, que é o seu governo do movimento, que é o passageiro se refere, preocupa-te-se com a condição de estrada público e a direção de perum nas, mas que o PTA é a localidade, tem a condição de estrada refere grave. Mestre Kongregasão CIE AFRAM, mas preocupa-te-se com a estrada direção perum nas, Baru PT, Ba Ailo Clara, tem a condição de estrada. A congregação CIE AFRAM é muito com a comunidade Sira, comunidade Sirenele, a minha mãe me senti preocupa, que o transporte de liu-la-mãe em condição de estrada, o barak. E o município, 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 mas a estrada, é bairro perumas, bairro PT, dão lá, bairro o clara, estrada, la dundia. No momento, e ainda é, teишь, agradeço, também te vou tirar, me fortalei, me leve e mudançamos, estrada, já, Bele sai, dia, ato, bairro o outro, necessidade, bem comuní, bairro o outro, dia, dia. Mas que condição estrada direção refere, condição la dia, maibê transporte público, hanessan microlete de Rousseti. Obrigado, tem que halon afate na operação, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Adios. 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 Adios.